Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. O tema da nossa conversa é pandemia, saúde mental e educação. Eu sou Lidiane Leite, professora do Cefor, do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância do IFES. Eu estou aqui com meus queridos amigos e companheiros de profissão, o professor Diemerson Saqueto, professor e diretor do campus Vila Velha do IFES, e a psicanalista e psicóloga Juliana Moisés. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui para essa conversa. Obrigada de verdade, porque vocês sempre aceitam os convites mais inusitados, né? Obrigada mesmo. Uma boa tarde. Obrigada, Lidiane, pelo convite. Eu aceito, assim, acho que não tem outro jeito. É um prazer, minha amiga, estar aqui, estar com você e o Diemerson hoje. Boa tarde, meus queridos, né? Lidiane, Juliane, a todos que estão nos ouvindo. Professor Diemerson Saqueto, é um prazer gigante estar aqui também nesse momento. Então, eu sei, é muito bom estar aqui com vocês, eu sei do trabalho que vocês, cada um faz, né? No seu campo de atuação. E eu penso que trazer essa discussão para dentro das escolas, com profissionais como vocês, que estão atuando no campo da pesquisa, no campo da educação, né? Nessa temática de saúde mental, educação, educação, enfim, é extremamente fundamental para a gente. E aí eu vou contar algumas questões disparadoras para que a gente siga aqui nossa conversa, ok? Ok. Vamos lá. No campo educacional, assim como em todas as outras áreas, nós também não tínhamos estratégias para lidar com isso tudo. O ensino remoto que nós vivemos hoje, ele não, ele não tinha sido experimentado. Exigiu de todos nós, e aí eu falo nós, né? Educadores, profissionais de educação, ou pais, ou estudantes, enfim, jogo de cintura muito grande, de adaptação para lidar com isso. Porque não é a mesma coisa que o ensino EAD, que a gente já estava acostumado, porque remoto emergencial é outra coisa, né? E exigiu... Completamente diferente, completo. Exatamente. Exigiu da gente coisas diferentes, adaptações diferentes, né? Eu acho que é nem adaptação, acho que é isso que o Jameson falou, assim, é de uma invenção mesmo, porque adaptação você vai se adequando a uma coisa que já existe, né? É completamente outra coisa. É inventar outra forma, né? De manter algum laço, de manter alguma coisa funcionando, alguma... Algum processo educacional em jogo. Sim. Eu trabalho com EAD, né? Eu trabalho no CINFO, que é um centro de referência em EAD no IFES. E o que a gente faz não é a mesma coisa, né? Não é o ensino remoto emergencial. A gente faz EAD, é uma modalidade de ensino que existem pesquisas, existe uma série de estudos. É um EAD que já existe, né? Muito antes da necessidade de... É um EAD mesmo, né? É. Não é um momento EAD, um momento remoto, né? Não, isso aí. Eu acho que existem alguns complicadores na questão aí, né? Porque, tipo, se nós tivéssemos alguma certeza, né? Mas a questão é que as modalidades de ensino que a gente fez nesse momento, nesse último ano, foram todas calcadas em... Daqui a pouco a gente volta, sabe? Não há, assim, numa expectativa de que daqui a pouco vai voltar a ser alguma outra coisa, ou daqui a pouco vai ser outra coisa. E continuamos a viver nisso, né? Nós tivemos que trocar a roda do carro completamente em movimento, porque essa formação docente e discente em tecnologias, ela havia... Ela se arrolava há muito tempo e não acontecia, porque formação também não é você assistir, né? Uma videoaula e você ficar uma hora no YouTube aprendendo a usar um aplicativo. A formação, ela envolve tempos completamente diferentes, né? Como você pensar o que seria uma hora presencial, como que essa uma hora dentro do Ava, ela ia acontecer, como que a metodologia de avaliação ia se dar, como é que isso ia acontecer, e toda a expectativa de um improvável que nunca chega, né? Porque agora a gente está a mesma coisa com relação ao híbrido, né? Fala assim, o híbrido vai chegar, o híbrido vai chegar, a gente vai sair das atividades pedagógicas não presenciais, o híbrido vai chegar. Mas que híbrido é esse? Como é que vai se dar esse contato? Como é que vai ser essa ameação? Como é que vai ser a ideia de aprovação, de tomar presença e de avaliação? Então, acho que a gente vive um momento muito complicado nesse setor educacional, porque a gente não tem certeza de nada, do mesmo jeito que a gente não tem certeza de quando é que vai vir a vacina, de quando o pai vai ser vacinado, e como que vai, entendeu? É muito complicado mesmo. Tudo é inédito, tudo é excepcional e tudo é provisório, né? É essa sensação que a gente vive, porque é tudo, tudo, tudo. Essas palavras parecem que estão a todo momento, assim, circulando, circundando, né? Nossos fazeres, nossas expectativas, né? E, assim, fico pensando que é inédito, então, para todo mundo, né? E aí a gente precisa se perguntar, né? Como que a gente tem lidado com essa excepcionalidade que esse momento trouxe, né? E aí cai um pouco no que a gente está falando aqui, que é o tema da nossa festa. Quais as consequências desse ineditismo, dessa excepcionalidade, dessa provisoriedade que o Jameson fala, a gente não sabe quanto tempo nós vamos viver dessa forma. Quais são os impactos disso na saúde mental? E, especialmente, aqui a gente está falando, especialmente da população, da comunidade escolar, da população em geral e também da comunidade escolar. Como que tem sido isso? Como que a gente tem respondido às novas exigências da vida, do trabalho e dos estudos, né? A que custo, em termos de saúde mental, a gente tem respondido a essas exigências, né? Sim. Eu sei... É explicadíssimo, né? Porque parece que toda hora alguém está a ponto de surtar, né? Exatamente. Porque, como você fala, o Estado é de exceção, né? Assim, a condição em que se vive é da ordem de algo que coloca a vida em suspenso. Você estava falando dos números, Lidiane, dos dados todos que se atualizam o tempo todo. O que me veio à cabeça é que estar diante de dados assim, de números assim, de número de mortes desse tamanho, de tanta gente que morre por dia, de tanta gente que está internada, que está entubada e não sei o quê, quase que nos coloca a suspender todo o resto. É até um pouco sem sentido a gente ficar falando da vida normal, assim, né? Da sua rotina normal, do seu trabalho normal, da sua... Do ser mãe, do ser professora, não sei o quê, fazer o supermercado. Então, é uma realidade que suspende tanto a nossa capacidade de lidar com a realidade de uma maneira normal e tranquila, que parece que a coisa está sempre nesse ritmo mesmo, assim, de não acreditar nisso que está acontecendo ainda, de que a coisa tem que ser feita de uma forma... Pensando quando que isso pode melhorar e até quando isso vai e o quanto eu tenho que aguentar. É como se todo mundo estivesse meio que num ponto de surto, num ponto de... Um ponto disruptivo, né? De desordem, assim. Como que vocês têm lidado com isso? O que vocês têm visto, né? Na prática de vocês, tanto em relação ao de Emerson, né? Na condição de professor, diretor do campus, e você, Ju, como psicanalista, eu sei também que você trabalha em escola, né? Prestando assessoria na área educacional. Como que vocês têm percebido isso? Porque eu fico pensando que é lógico que a população, de modo geral, tem sentido isso, né? Esses impactos não... É inevitável, né? Então, como que essa população tem chegado, né? Para vocês? Vamos lá. Posso, Ju? Pode. Vamos lá. A escola, ela é... Não é espelho da sociedade. Ela é a sociedade. Então, a gente já vivia há muito tempo, já... Isso é uma realidade secular no Brasil. Uma disparidade, um esgaçamento do tecido social, do ponto de vista econômico, gigantesco. Só que a gente não sentia tanto isso do ponto de vista político, né? E agora, a pandemia e as últimas eleições presidenciais, né? Possibilitaram a gente descortinar uma sociedade violenta e completamente fragmentária, né? A gente está lidando, então, com os vermelhos, né? Os pretensamente comunistas ou progressistas, um campo progressista de compreensão de direitos humanos e tudo mais da vida, e um outro campo conservador, né? É ligado a uma ala de compreensão mais da pobre presidente da república. Então, o que acontece, né? A gente acaba, então... Esse fator, o desgaçamento político, ele é, obviamente, ele passa pela ciência, então, a gente tem uma compreensão, inclusive, da vacina, da própria covid, de tudo mais, ligado a esse esgaçamento político, né? Como se estivessem lados violentamente entre encheirados e opostos, né? Belicamente colocados. E isso tudo passa por dentro da escola. Porque a escola, então, ela vai refletir todo esse cenário. É pais que entendem que os filhos têm que ir para a escola porque vão perder habilidades sociais e tudo mais, porque os alunos estão perdendo com este momento, então, tem que voltar. E um outro campo de paz também que vai dizer, não, eu não vou colocar o meu filho lá, eu vou fazer aqui a maneira como dá nesse momento, porque é uma educação de ascensão, e eu vou conduzir de outra forma porque eu quero esperar a vacina e eu quero segurança na vida aqui da família. Então, na verdade, a gente só tem perdas. A gente não consegue visualizar perdas, mas os lados fronteiriços são muito complicados. Muito complicados. Aí é pai, eu coloquei o exemplo de pai, mas é pai, docente, discente, corpo técnico, enfim. Tudo que é belicoso, violento e polarizado, hoje, acaba se refletindo sobre os grandes especialistas que vão dizer se a gente tem que voltar ou não com a escola presencial. E isso tudo é muito maximizado também por um tempo e por uma prática que hoje está muito forte e que atrapalha muito esse jogo todo, que é a divulgação das notícias falsas, que é o negacionismo. Então, Lidy, esse gancho que o Jamerson pegou para começar a fala já deu uma pincelada em diversas perspectivas de abordagem do que a gente está vivendo. Então, a gente estava falando de efeitos no âmbito privado e coletivo, nas duas coisas ao mesmo tempo, comunitário, e no âmbito político. Então, isso tudo, como ele falou, a escola é a comunidade, não que isso reflete lá. E eu vou responder o que você pergunta, do que a gente acolhe, recolhe disso tudo no nosso lugarzinho profissional. Os campos psis da saúde mental, eu posso falar especialmente da psicanálise, mas isso é alguma coisa que também está nos outros campos da psicologia humanista. Eles vão pegar, o Jamerson falou que a escola é a comunidade. Eu vou falar que a psicanálise vai pegar o que transborda do social, que o Lacan fala que é a cloaca da humanidade, é onde a gente pega os restos. Então, o que não está dando certo nessa história toda de que todo mundo vai funcionar dessa forma, esse é o novo normal, questões políticas atravessando, muitas variáveis para dar conta, a questão do abismo social só sendo cada vez mais deflagrada, mais desvelada, escancarada, as perdas imensas, a gente vai recolher isso como o resto. E não o resto que a gente vai chegar e fazer, como algumas correntes que se fazem, que é dizer assim, olha, tem um transtorno, isso é um problema, a gente vai padronizar, medicalizar e você vai para casa e vai tentar viver normalmente. Mas é um recolhimento de restos que acolhe essa falta toda, que acolhe esse transbordamento todo. Então, escuta esse sujeito, vê o que é isso que ele vive e não silencia. A gente vai tentar operar com esse insuportável, com essa falta que recai como mal-estar social e que não é somente desse sujeito que tem um probleminha, que não sabe lidar com as coisas, que é um provável neurótico, não sei o que, entendeu? Não é um recorte individual, né? Não, tem um recolhimento desse mal-estar que se instala de uma maneira que é transbordante. É o de Emerson, e aí quando eu falo dessa leitura do que transborda, não é administrar isso da maneira coach, né? Vamos então tentar ser felizes com tudo sob controle, não. É você escutar e ler que isso realmente é algo que está aí, que está transbordando e que faz parte do mal-estar social. Não tem como a gente sair silenciando isso, né? Isso que você coloca, Juliana, é tão verdade que essa expressão novo-normal, para mim, é a concepção máxima da tentativa de olhar para o patológico tentando criar um lasco de normalidade quando não há. A gente precisa da coisa que nós estamos vivendo numa pandemia, e a pandemia é sinal de doença, né? E aí criar, dar uma ideia, uma roupa de normalidade, de que a gente está suficientemente assessorado e equilibrado para lidar com essa realidade normal, não é normal. Eu entendo, por exemplo, que o meu dinamismo didático-pedagógico, voltando para a concepção escolar, é outra coisa. É outra potência. E é uma potência que se faz no olho no olho, é uma potência que se faz ali nos corpos dinâmicos dentro ali do espaço escolar, interagindo com aquele conhecimento. É muito diferente. É muito diferente. E isso de falar que, então, o novo normal é esse, eu rejeito completamente, porque eu não quero cair nessa normose. Normal é outra coisa. Não é nem normal tão normal. Na verdade, para a psicanálise, a normalidade é um delírio estatístico, né? É. Todo mundo tem a sua própria loucura e todo mundo está chamando o outro de doido, é mais ou menos isso. Mas, assim, a gente achar que, como a Lidiane começou falando, ninguém estava preparado para nada, nem a escola, nem a sociedade, nem ninguém. Como se fosse possível, essa fala preparada não é da Lidiane, ela é mesmo de uma, do que se diz, né? Assim, ah, ninguém se preparou para isso e tal. Nem dava. Como se fosse possível a gente dispor de algum repertório para o desconhecido completo, né? Que a gente chama de real, né? Que é uma coisa completamente reconhecível, indizível, que se instala e que coloca a sociedade em ameaça, coloca o sujeito em ameaça. Então, né, de ninguém saber o que fazer com isso. Eu valorizo muito de Emerson também, não é porque isso, a gente não vai encarar isso como normalidade, mas também a gente não vai continuar só gritando, todo mundo louco pela rua, ah, e agora, e não sei o quê, né? Eu valorizo muito os esforços e os movimentos de engatilhar algum funcionamento, né, em termos, assim, de verificar o que é possível nas instituições, de verificar o que é possível na educação, de verificar o que é possível nos laços, né? Todo mundo está tentando fazer isso. O que é possível com criança em casa? O que é possível fazer com o seu próprio trabalho? O que é possível fazer com a angústia que se coloca, com as pessoas sem fazer atividade física? O que é possível, né, assim, e cada um vai dando a sua própria invenção, ou a comunidade, a sociedade vai dando a sua própria invenção. Ensino remoto, é isso, é as pessoas tentando, eu tentando responder também o que a Lidiane pergunta, o que é a escola, né, como é a posição da escola? Eu vejo uma tentativa de sobreviver a isso, né, mas necessariamente de fazer a coisa funcionar, de alguma forma, né? Só que, assim, isso tem todas as suas... não é simplesmente colocar a coisa para funcionar, assim. Botar a menina para estudar online, ou então mandar material para casa, e você, professor, vai dar o seu jeito, vai dar a mesma aula, a mesma avaliação, a mesma interação, né? Assim, é preciso um freio para isso, né? Mas, assim, é por isso que eu chamo isso de invenção, porque não tem... não dá para deixar a coisa completamente em perda completa, né? E não dá para a gente achar que a coisa vai funcionar normalmente numa ideia de agora está tudo muito pleno, sabemos o que fazer e todo mundo vai seguir suas cartilhas, né? A escola está aí tentando se mostrar produtiva e eficaz, a escola particular, né? A escola pública tentando alguma saída para que isso aconteça, para que a coisa funcione, né? Com inúmeras perdas, assim, de acesso, os alunos que podem ter acesso a alguma coisa que é produzida, os professores que conseguem realizar exatamente, alcançar 10, 15% do que eles gostariam, né? Então, assim, isso tudo, todas essas impossibilidades têm que ser inseridas e consideradas, não dá para a gente pensar que a gente vai... né? Que isso não existe. Não, com certeza, Juliana. A minha perspectiva, apesar de parecer pessimista, né? Porque eu tenho o entendimento de que a vacina já tinha que ter chegado e com certeza vocês também, né? Sim. E que a lei orçamentária anual deveria ser outra, né? Porque nós estamos falando, por exemplo, de 22,5% de corte, nós estamos falando de um quarto de corte dentro daquilo que é discricionário, por exemplo, dentro da rede federal, por exemplo, de educação. Então, não é só a pandemia, é a impossibilidade de fazer algo que a gente gostaria que fosse melhor, né? Então, assim, agora, eu tenho uma visão otimista de olhar para o que a gente tem feito hoje com extrema qualidade, não aquilo que seria o ideal, né? Mas, por exemplo, nós do IFES Vila Velha conseguimos colocar esse último ano, mesmo com pandemia, nós colocamos quatro meninos do terceiro ano de uma turma na USP, em medicina. Mas quatro em medicina, em outras federais. Então, quer dizer, o trabalho que está sendo feito está sendo muito bom. E isso não só no técnico integrado, também nas graduações, no mestrado, no doutorado, a gente está caminhando muito bem. A questão é, essa carga para fazer muito bem, ela ultrapassa o institucional. Ela é uma carga do muito bem feita porque a gente tem gente muito boa e comprometida. Exatamente. Porque o pessoal resolveu usar essa palavra que eu também não gosto de se reinventar para fazer esse funcionamento acontecer, entendeu? Mas está todo em cima, afetivamente, colocado, afetivamente, cognitivamente, nos corpos de quem resolveu fazer diferente. Sim. E aí eu fico me perguntando também, porque eu fico pensando que esse momento que a gente está vivendo é um grande analisador histórico, né? Para análise institucional tem isso, né? Tem esse conceito que ajuda a gente a entender um pouco, pelo menos para mim, alguns momentos que a gente vive, né? Maio de 68 foi um grande analisador histórico, né? Escancarou uma série de questões e eu acho que o que a gente tem vivido hoje, nesses tempos, especialmente com a pandemia, é um analisador histórico do momento, né? É alguma coisa que descortinou, que colocou em análise para muita gente o que a gente tem vivido em termos socioeconômicos no país, em termos políticos, em termos educacionais. Um país que já vinha de grandes e profundas desigualdades sociais, essa pandemia vem aprofundá-las e vem, muito mais que aprofundá-las, mostrar, escancarar para a gente isso tudo. Tem uma coisa que as pessoas me falam muito, né? Só não está preocupado quem não está entendendo, só não está... É um pouco por aí, eu fico pensando, né? Que a gente tem vivido num momento que esse analisador histórico tem mostrado para a gente, escancarado para a gente, trazido a análise de questões que a gente meio que estava ali, estavam suspensas, assim, né? Que estavam ali... Quando você coloca um buraco, né? Quando você coloca um corte, digamos, as coisas elas aparecem de alguma forma, né? Isso, e vem com muita força, né, Ju? Porque, assim, agora não adianta mais a gente tapar o sol com a peneira, as coisas estão colocadas, isso, né, que eu estou chamando de analisador histórico, traz, assim, coloca para a gente, sem véu, sem nada, o que está aqui, não tem, né? E aí, uma das questões que eu fico pensando, que a fala do Diemer me traz essa pergunta, e aí fico pensando como professora, mas também como professora de uma condição muito mais privilegiada que nós temos aqui no ensino técnico federal, no instituto federal. E não é, e assim, vamos entender aqui a questão do, quando eu falo privilegiado, não estou falando, é, que outra palavra usar, né? Entendendo privilegiado como uma condição de trabalho um pouco mais adequada em relação a tantos profissionais de educação, né, de outras esferas, né, do ensino municipal, do ensino estadual. A gente tem uma condição de trabalho, uma qualidade mais garantida, né, e que vem se deteriorando de uns anos para cá, né, por conta das políticas educacionais de governo, políticas de governo, mas, de qualquer forma, a gente tem uma infraestrutura bacana para trabalhar, a gente tem condições, tem profissionais excelentes dentro da instituição, com formação, e uma instituição que te dá a possibilidade de também, de, de se, de se atualizar, né, de fazer capacitações, formações, etc, e tal. Mas, de qualquer modo, pensando, de modo geral, nos trabalhadores da educação, é esse, isso que o Diemer fala, né, a gente tem levado, esses trabalhadores da educação, tem feito, é, é, feito muito nesse momento, né, e quando a gente fala do ideal, né, e não é o ideal, a gente só fala, não é o ideal e não é mesmo, assim, aí eu tô falando de todos nós, né, não é mesmo, mas é o que é possível nesse momento, e é o que tá, que tá garantindo o mínimo de, é, porque, assim, né, quando a gente fala de educação, tem a ver só com aprendizagem, né, tem a ver com todo o processo educacional, né, que tá, que é intimamente relacionado ao conceito de cultura, de, 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 de social, de relações sociais e tal, então tem minimamente garantido, é, as questões, que as questões, que as questões, que nossos alunos não se afastem do processo educacional, talvez a aprendizagem, né, o processo de ensino-aprendizagem não seja daquele que a gente conheceu, aquele que a gente estudou por tanto tempo e acha que é o mais adequado, ideal, legal, mas é o que as condições hoje têm nos dado, e eu fico me perguntando, a custo de que também, né, a custo de que que os professores têm conseguido isso, porque, se a gente pensar, é, o que a pandemia nos trouxe como desafios, é, é, e aí pra professores, pra técnicos de educação, pra tudo, a gente vive num momento, e aí entendo que a gente tem feito muito, tem feito bonito e tal, é, agora fico pensando, assim, a custo de que em termos de saúde mental, porque fico imaginando esse professor, esse, 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 né, num, num, num espaço, e aí, por isso que eu falei que não tô falando exatamente de nós aqui. E, Jane, em vez de você imaginar, posso dar um exemplo? É, não, assim, só finalizando, num espaço onde, disputando, é, computador com o filho, que também tá fazendo ensino remoto, com o marido, que também tá, não sei o quê, é, com o parente que tá no hospital entubado, ou, ou numa, ou no outro parente, ou na família que tá ali, enlutada, enfim, a custo de que, né, né, de, aí, assim, é claro que a gente aqui tem uma outra condição pra fazer trabalho remoto, mas fico, é, pensando, né, na, na, na comunidade escolar, de modo geral, como que tem passado por isso. Então, Lidy, é, até, até brinquei, não precisa nem imaginar, vamos aos exemplos, né, assim, é, mas, de fato, vocês têm exemplos, certamente, na casa de vocês, é, e podemos nos lançar a fazer projeções de realidades mais carentes, de realidades mais precárias, em que os ambientes domésticos não são assim, né, esperadamente, é, dentro das expectativas, né, totalmente organizadas, não sei o quê, né, Mas aí me veio à cabeça um exemplo que eu ouvi de uma, de uma paciente minha falando que que ela tá, que que ela tá fazendo pra dar conta, né, da filha tendo aula e tal, e ela tendo que trabalhar, em algum momento ela, ela pegou a criança na hora do recreio dela, na hora do intervalo de aula, e correu no supermercado pra não deixar a criança em casa, porque ela tinha que ir ao supermercado, chegou no supermercado, quem ela encontra lá? A professora da filha, no intervalo da aula, né, comprando alguma coisa, riu disso, né, elas riram disso, mas comprando alguma coisa porque a filha dela também, uma mocinha de 15 anos também, em casa, fazendo aula, e ela tendo que fazer um almoço ali, porque a menina não ia comer nada, e aí ela ia ter que voltar pra aula daqui a meia hora, né, que o intervalo é de 40 minutos, né, então, assim, é, isso tudo, isso é um mero exemplo da coisa, é só uma, uma, uma pincelada, né, a gente abre, assim, pra visualizar uma lente, pra visualizar uma realidade, a gente pode imaginar as outras, né, a gente tá tendo, assim, na realidade do consultório, e como eu falei, a gente não vai ouvir só, né, o que é a realidade de cada um, a gente consegue fazer um recolhimento do que se passa mesmo, enquanto mal-estar, né, social, assim, as pessoas em casa, né, elas passaram a se, as que estão em casa, né, muitos são obrigados a sair, né, a se restringir, né, o que a gente tá vivendo é isso, dos lados sociais que são o que oferece sentido à existência, né, a gente tem, tem isso, né, nas, nas interações digitais e tudo, mas há a questão da presença, do encontrar, do realizar alguma coisa em outros ambientes, isso foi restrito pra maioria das pessoas, assim, né, além da sobrecarga, né, que você trouxe também, de medo de contágio, medo de morte, o luto, os problemas financeiros, né, assim, a saudade das pessoas que estão afastadas, a solidão, sobrecarga de funções, né, tem uma lista de coisas que eu, que eu coloquei aqui, é, mas aí a gente pensa nas crianças em casa, né, é, nessa realidade, é, que tem acesso digital e tudo, é, que a única vivência que tem é a conexão digital ou o ambiente doméstico, né, então, isso leva a uma super exposição aos elementos e tensões dos lugares familiares também, isso, porque a gente sabe que, que são geradores das nossas neuroses, assim, os nossos lugares familiares, o que eu recolho, a relação que eu tenho aqui, enfim, né, é, além de toda, de todo esse contexto que se costura com o fora, né, com o coletivo e tal, mas aí tem essa, o que chega no meu consultório, né, são crianças absolutamente, é, já muito silenciadas, já muito isoladas, já muito engessadas, enfim, na questão de jogos e de YouTube e de só funcionar dentro dessa, dessa, né, dinâmica aí, né, e tem a mãe exigente, o pai que reclama, essa filha que não se sente ouvida, né, as brigas familiares, a ausência de interações, então, a gente tá falando de tudo ganhar uma proporção muito maior, né, é, você escutar assim, ah, dificuldade existe pra todos, mas é você que não colabora, mas é você que tá fazendo com que a minha vida seja pior nesse momento, isso acontece dentro dos contextos domésticos, né, e aí não tem essa oportunidade de relativizar isso, de saída, de circulação, então, só pra exemplificar um pouquinho, né, a gente tentar desdobrar essa questão que você traz da realidade de um professor, e a gente vai pensar na realidade de um aluno, a gente vai pensar na realidade de um professor que tem os filhos em casa, que também tem que fazer isso tudo, sabe, isso, é, tem milhões de desdobramentos, assim, se a gente for buscar, a gente fica aqui o dia inteiro falando, né. E como que é importante, nesse sentido, pensar na, 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 na importância, no valor da escuta, de uma escuta qualificada, qualificada, e a psicologia teve que se readequar a isso, porque, né, se reinventada a palavra que a gente tá usando aqui, que a gente tá usando aqui, de alguma forma, né, Diemer, por quê? Porque esse momento nos exigiu, é, essa, é, tava tudo desnudado, tá tudo escancarado, o sofrimento tá aí, e, e uma escuta qualificada nesse momento pra, é, pra dar conta de uma, de uma passagem, de, né, de um recolhimento adequado disso tudo, né, Juliana, de uma passagem por isso, de modo mais saudável, eu lembro muito do Canglien, né, ele falava assim, ó, saúde não é não ficar doente, né, saúde é você poder, a grosso modo, né, saúde é você poder cair e levantar, ou seja, levanta essa, né, como é, é, levanta essa corde a poeira e dá a volta por cima, assim, e aí, nesse sentido, a tristeza, esse, é, esse mal-estar que pega, gente, saúde é poder adoecer também, saúde é poder adoecer, então, assim, nesse momento, é, tô lembrando do que o Jameson falou, né, gente, esse é um momento de doença, é um momento onde não tá normal mesmo, então, a gente se permitir entristecer, a gente se permitir cair doente, no sentido de, eu estou triste, a angústia pega, o estresse pega, a agressividade, entende? Esses sintomas que se, que se, que deixaram, que ficaram muito também mais evidentes em nós, é, 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 é produto, é, não sei se é produto, é a palavra melhor, mas desse momento que a gente tá vivendo, e é completamente natural que isso ocorra, o problema todo e a necessidade da escuta qualificada não tá em impedir que isso ocorra, porque com certeza nós vivemos esse momento e com certeza todos nós, já que nós não somos uma porta nem uma cadeira, vamos entristecer, vamos ficar mal e tal, a questão de uma adaptação da psicologia, sei lá, né, adaptação talvez não é a palavra melhor, mas reinvenção também, nós vamos achar uma palavra até o final disso, vamos tentar encontrar, porque, pessoal, na verdade, aparece uma palavra muito babaca mesmo, é, reinvenção, tipo assim, agora que tá ruim, que não tem mais jeito, você dá seu jeito, né, uma coisa muito babaca, se a gente for pensar, né, Gemerson, eu gostei. É muito coach, é muito coach, né, você perdeu o ônibus, mas aqui, deixa eu te falar, os coaches roubaram, os coaches roubaram o uso dessa palavra, sabe por quê? Eu queria saber, Gemerson, o que que é isso que que vocês fizeram, né, de dar o jeito de vocês com esses alunos aí no IFES de Vila Velha, verificando os efeitos do trabalho que vocês fizeram no ano passado, esse trabalho que deu certo, o que que é isso, senão uma invenção, da ordem de uma invenção, da ordem de algo que não é uma adaptação, tipo, você tem lá uma coisa num novo lugar e todo mundo tem que se enquadrar nele, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer... O que que é isso, sabe? Senão você ter que dar a sua possibilidade buscar algo dentro do... Porque não é se reinventar para ser uma coisa maravilhosa, não, não, não. Mas, olha só, você encontrou algo, vocês encontram saídas, essas saídas que muitas vezes não são valorizadas, estão dizendo aí, por aí, que você não fez mais com a sua obrigação, porque você está aí, né, para isso. Estão dizendo por aí que o professor está folgado. Eu escutei, né, enfim, um monte de gente falando que está muito cômodo para as escolas, né, inclusive as particulares. E aí uma colega minha, pedagoga, falou, Juliana, que ela é coordenadora, estou com cinco laudos de professor afastado por problema psiquiátrico, está fácil, né, gente, assim, sabe? Então, o que que é isso senão uma invenção? Não uma invenção coach, mas uma invenção singular e subjetiva. A gente vai ter que fazer, vou deixar até aqui, Lidiane, porque o nosso tempo está acabando, mas deixa a gente deixar, a gente fez um programa de diagnóstico, e falamos do tudo de ruim, e a gente fazer um programa do tudo de bom, da esperança, das boas coisas. Episódio 2, né, Diego? Você me chama para ouvir, para poder aprender. Porque, vamos lá, é sobre nós mesmo que caiu essa situação, e a gente tem dado conta de responder a custas, né, isso a gente já começou a falar. Mas o lance é que esse momento, ele foi muito bem acolhido por nós, porque está permitindo a gente analisar a realidade de uma maneira que, talvez, se fosse numa outra situação, a gente não conseguiria ver ou perceber o que estava acontecendo. Quer ver um exemplo? Nós entendíamos, dentro da educação, que era necessário produzir ciência, boa ciência, qualificada, e procurar boas revistas para publicar esses efeitos, que isso era algo inerente à atividade do pesquisador docente, e tudo mais, tal, tal, tal. E nós estávamos enganados, porque parte dos esforços para isso... Beleza! Agora, a gente percebeu que a ciência não estava chegando para as pessoas. Então, a gente já começa a analisar aqui. Uma das novas funções da escola, ou velhas, e que tinha sido rechaçada, tinha sido esquecida, é fazer divulgação científica. Exatamente. Então, a gente vai perceber que, para além da pesquisa fina, da pesquisa que publica no periódico, a gente vai ter que se voltar... Elevar ao conhecimento das pessoas, né? Para produtos educacionais que acessem as pessoas mais simples, para que ela não entenda, ela compreenda que remédio de verme não tem como, de modo algum, curar um vírus. Quer dizer, assim, isso é uma parte da culpabilidade disso, eu passo, busco um pouco para nós, porque nós quisemos fazer pesquisas e tudo mais, e tínhamos que fazer, porque é inerente ao nosso trabalho, publicar e tudo mais, mas esquecemos de fazer divulgação científica. E agora a gente já está percebendo, olha, meus queridos, vamos ter que fazer divulgação científica. Falávamos para nós mesmos, né, Diemerson? É, com os nossos termos, com os nossos jargões. Agora se vê um pouco mais o buraco disso, assim, de não ter esse investimento, esse valor, né? Dessa retirada, né? E aí, isso é um ponto, porque a gente tem percebido vários outros, né? É claro que a gente não vai criar uma Summer Hill agora, uma nova escola aberta a todas as tecnologias, porque a gente sabe que muita prática pedagógica, quando a gente analisa a história da educação, que está hoje vindo à moda, já estava na década de 90, por exemplo. Isso agora da pedagogia, das perguntas, aí é algo que está no cerne do construtivismo há muito tempo. Tem a questão agora dos problemas, algo que estava na pedagogia dos projetos. Então, a gente sabe da circularidade disso, mas a gente já começa a olhar também para a escola de uma maneira a pensar a sua função, o currículo e tudo mais, também de uma maneira diferente. Então, acho que a gente está... A pandemia está servindo para nós também como um ponto de inflexão, de viragem, para a gente analisar outros cenários, novas práticas e coisa boa, emancipadora, libertária, que vem aí pela frente. Exatamente. E para o campo profissional, para a nossa vida no trabalho e para a vida de Emerson. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Isso trouxe, quando eu falava do analisador histórico, traz essas perguntas. Não precisa... O analisador faz essa função do próprio analista. Traz essas perguntas para a gente. Isso aí. Que é o que a pandemia nos trouxe, essas perguntas. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado da sua saúde mental? Enfim, o analisador traz para a gente, ele faz essa função do analista, traz para a gente. Isso é fantástico. E quando a gente se permite nesse momento, se a gente se permite nesse momento parar e refletir e não jogar para baixo do tapete, que é aquilo que você falou, não, me recuso a viver nesse momento de doença. Não. É importante, porque nós somos essa geração que estamos vivendo isso. A gente precisa sair disso juntos. E a gente precisa aproveitar os efeitos desse analisador sobre o corpo da gente. E aí, nesse sentido, perguntar efetivamente. E isso é produção de saúde mental. Então, Elidia, você está voltando lá naquele início, que você começou a falar das questões de que é impossível que esse corpo adoeça, como se isso não fosse permitido. Eu estou falando, Ju, justamente, endossando a fala do Diem, é só assim, que tem coisas boas, que a gente precisa viver as coisas boas. Eu não estou falando que a pandemia é uma coisa boa, estou falando que viver a análise que a pandemia nos proporciona traz benefícios para a nossa saúde mental. Sim, exato. Eu queria retomar isso, assim, que esses efeitos no corpo, que são inevitáveis, que a gente vê aí psiquiatras falando que agora tem muito mais transtorno, muito mais diagnóstico, não sei o quê, como se a gente não estivesse vivendo alguma coisa que é de uma excepcionalidade, de uma artificialidade, de algo, de uma condição especial que venha a se somar, em vez de a gente ficar aí dizendo que todo mundo tem um probleminha, da gente recolher que esses efeitos nas subjetividades, que ganham aí títulos de transtornos, de patologias, nos dizem muita coisa, Lidy. Eu acho que é isso que você está falando. Nos dizem muita coisa. Tem uma ética que nos orienta a escuta, a dar uma visibilidade para isso que acontece, que se vive, a permitir que esse sujeito opere com o que é insuportável, com a falta. É isso que você está falando quando você fala de algum ganho que possa vir disso, mas vem exatamente da falta, do não dar conta do que está sendo quase que impossível para esse corpo, que alguma outra coisa tem que ser possível, sabe? isso que recai com uma angústia e mal-estar, né? O que a gente pode ver também, só pegando no gancho do que vocês vêm falando, a gente consegue fazer uma análise e um recolhimento, quando eu falei dos restos que a gente vai recolhendo, dessas perversidades que se instalam nos funcionamentos institucionais, isso tudo é ganho, tá, gente? A gente conseguir recolher isso, nos discursos dominantes, o que são essas práticas que vêm em nome desses imperativos neoliberais, de que a gente tem que funcionar dessa forma, tem que se jogar, tem que se reinventar da maneira coach, né, de Emerson, são eficazes na anulação do sujeito, a gente verificar como que isso é eficaz na anulação do sujeito, em práticas fascistas, acho que vocês vêm falando disso desde o início, né? É isso que a gente chama de discurso da estupidez, né, que se instala e se reforça, quase como um delírio coletivo, aí sim a gente está falando de diferença mental coletiva, né, em que a ignorância é perversa, a crença nas fake news, nas falácias, isso que se torna impenetrável, né, isso e pronto, não há relativização, é uma loucura coletiva, são verdades absolutas, então, quem está no campo psi, no campo da educação, né, está podendo ter oportunidade, está tendo a oportunidade de poder escutar, recolher fazer alguma coisa com isso que está escancarado, cada vez mais. Ai, gente, olha, eu estou ouvindo a Juliana aqui, a vontade é ficar mais duas horas conversando com vocês, né, mas a gente finaliza, então, com essa fala da Juliana. Tinha um bolo, agora a gente faz, porque antes das entrevistas, né, quando eu ia lá no IFES, tinha um café, tinha bolo, agora a gente fica dando um canto, vamos prometer a ela, né, a Diemerson, que é assim possível faremos esse bolo. por favor, gente, por favor, foi um prazer gigantesco estar junto com vocês aqui, e gostaria que a gente continuasse agora pensando as questões positivas, né, e enfim, vai ser muito bacana. As saídas, né, Diemerson, as saídas. vamos, vamos marcar, então, o episódio 2, tá, e eu agradeço demais. Estou à disposição e também agradeço muito, foi muito legal estar com vocês, trocando essa ideia aqui, gente, muito obrigada mesmo. Valeu, um abraço, gente, tchau. Muito obrigada, até mais, brigadão. Beijo, Lidy, tchau, Diemerson. Valeu, tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri